Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal, e o tema do vídeo de hoje é o elemento químico de número atômico 56, o bário. Ele está localizado no sexto período da tabela periódica e no grupo dos metais alcalinos terrosos. Vários sais do bário já eram conhecidos desde o século XVII pelos alquimistas, e vários novos sais foram sendo descobertos ao longo do século XVII e do século XVIII. Porém, não se tinha o conhecimento do metal bário. O bário metálico só foi isolado no ano de 1808 pelo químico inglês Sir Humphrey Davy, que então conduziu uma eletrólise de sais derretidos do bário, obtendo então o bário metálico. E o nome bário vem da palavra grega que significa pesado, não porque o bário em si é muito pesado, mas porque vários sais do bário são bastante densos, ou mais densos do que a gente esperaria. E creio eu que essa mesma raiz de bário é aquela usada em baricentro, que seria o centro de peso de um triângulo. O bário é um metal bastante macio, prateado, mas que se oxida com facilidade quando exposto ao ar, se tornando preto. Ele, na verdade, é um metal bastante leve, menos denso até que o titânio, por exemplo, com uma densidade de 13,59 gramas por centímetro cúbico. E o seu ponto de fusão é de 729 graus Celsius, seguindo as tendências do grupo dos metais alcalinos terrosos, ou seja, quanto mais baixo no grupo, menor o ponto de fusão. Então, o ponto de fusão do rádio é mais baixo ainda que o do bário. E um aspecto interessante nesse tema das densidades e dos pontos de fusão é se a gente fizer uma comparação com o césio, que é o elemento que vem antes do bário, o número atômico 55. O césio tem um ponto de fusão de apenas 28 graus Celsius, mais ou menos, e uma densidade de 1,9 gramas por centímetro cúbico. Ou seja, nós temos uma brutal diferença de um elemento para o outro, e isso é basicamente devido ao fato de que no bário nós temos dois elétrons na camada de valência, ou seja, nós conseguimos ter ligações mais fortes entre os átomos de bário, e por isso o ponto de fusão é mais alto, enquanto que no césio nós temos apenas um elétron na camada de valência, e por isso nós não temos um ponto de fusão tão alto. Mas isso não significa que o bário não seja reativo, só porque ele tem dois elétrons na camada de valência. Ele, na verdade, é super reativo. A estrutura cristalina que o bário faz é cúbica, do tipo PCC, e a configuração eletrônica é xenônio 6S2, ou seja, como eu já disse, nós temos dois elétrons na camada de valência, e como consequência o bário gosta de perder esses dois elétrons e formar em compostos o estado de oxidação mais dois. Como eu também já disse, o bário é bastante reativo, se oxida facilmente quando exposto ao ar, ele reage vigorosamente, por exemplo, com a água, formando o hidrogênio e o hidróxido de bário, que é um hidróxido bastante básico. O bário também é dissolvido facilmente por uma série de ácidos, como pelo ácido sulfúrico, e os seus íons em solução são incolores. Os compostos do bário são, portanto, divalentes, os trivalentes exigiriam uma energia enorme para serem formados, enquanto que os monovalentes não teriam uma entalpia de formação tão interessante quanto os sais divalentes do bário. E o interessante nesse contexto também é se a gente comparar de novo o bário com o césio no que se refere à sua solubilidade em água, ou melhor dizendo, à solubilidade dos seus sais em água. Então, pegando o mesmo sal dos dois elementos na mesma temperatura da água, não lembro agora qual temperatura, mas não importa muito, o sulfato de césio são 167 gramas por 100 mililitros de água, enquanto que o sulfato de bário são 0,0003 gramas por 100 mililitros de água. Ou seja, o sal do bário é muito menos solúvel que o sal do césio. No caso, isso é devido à maior energia reticular dos sais do bário em comparação com os sais do césio. Energia reticular, em inglês, nós chamamos de lattice energy. E quem já trabalhou com o sulfato de bário vai, com certeza, lembrar, porque ele não é nada solúvel em água. Exemplos de compostos do bário são o óxido de bário, o B-A-O, que tem uma estrutura cúbica e é um sólido branco higroscópico. O hidróxido de bário, que como eu já falei, é bastante alcalino. Nós também temos os compostos com os halogênios, na forma B-A-X2, que são, de maneira geral, bem solúveis em água, com exceção do floreto. E esse, sim, é um composto especial, porque ele forma um sólido que parece um vidro e ele é utilizado na óptica para filtrar a luz de certo comprimento de onda e também para fazer lentes, entre outros. Nós também temos outros compostos interessantes, por exemplo, o explosivo hidreto de bário, B-A-H2. Nós temos o famoso carbonato de bário, que é um veneno para ratos. E ele é interessante porque o carbonato de bário é insolúvel em água, então ele deveria ser não tóxico, mas ele é dissolvido pelo ácido clorídrico no estômago, então muito cuidado com o carbonato de bário. Nós temos o relativamente volátil nitrato de bário, que é usado em fogos de artifício, por exemplo, para dar aquela cor verde característica do bário. E, entre outros, nós também temos o cromato de bário, que antigamente era usado para saber se havia bário em uma mistura desconhecida, porque se aquilo ali se forma, você sabe na hora, ah, aqui tem bário. E já que nós, semana passada, falamos de semicondutores, um composto muito famoso, o semicondutor, é o etrium barium copper oxide, que contém bário também na sua estrutura. A química orgânica do bário não é tão desenvolvida quanto a química orgânica do magnésio, que está no mesmo grupo. No caso do magnésio, a química orgânica é muito estudada, são conhecidos muitos compostos, mas no caso do bário não, porque o bário tem um rádio maior, ele é menos eletronegativo, ou seja, seus compostos orgânicos ali tendem a ser de uma natureza mais iônica, e também eles são mais instáveis. Então, por isso, nós não temos muitos estudos nessa área. E no caso dos complexos, nós temos uma situação parecida, mas um caso famoso de complexo de bário é o complexo que surge na reação do bário com a amônia, que é BANH3-6. Isótopos. Sete isótopos do bário ocorrem naturalmente. São eles, o bário 130, 132, 134, 135, 136, 137, 138. O mais abundante deles é o bário 138, com 71,7%, e para propósitos práticos, são todos estáveis. O rádio isótopo mais estável é o bário 133, que tem uma meia-vida de mais ou menos 10 anos, e ele decai para o césio 133. O bário está entre os 15 elementos mais comuns na crosta terrestre, e ele nunca ocorre na sua forma metálica elementar, devido a sua grande reatividade. Ele sim ocorre em alguns minerais, e exemplos desses minerais são a barita, que é basicamente sulfato de bário, e a uiterita, que é basicamente carbonato de bário. E o metal, o bário, é produzido geralmente a partir da reação do óxido de bário com o alumínio, reduzindo então o óxido de bário para o bário elementar. Por fim, as aplicações. Além das aplicações que eu já falei ao longo do vídeo, o bário em liga com o alumínio é utilizado para retirar gases de tubos de vácuo, ou seja, se você tem algum gás ainda no tubo de vácuo, e você quer eliminar completamente aquilo ali, você pode colocar um pouco de bário para que ele reage com esse gás e consiga, assim, fazer um vácuo melhor. E outra aplicação importante é do sulfato de bário, que é usado tanto na indústria petroquímica, como fluido de perfuração, como também tinta branca, e ele também é utilizado na medicina como meio de contraste em exames de raio-x, para você conseguir visualizar o trato gastrointestinal das pessoas. E essa diferença de contraste vem da diferença de densidade entre o bário e o tecido normal, e é pelo mesmo motivo que você consegue ver também os ossos muito bem em exames de raio-x. E nesses exames, ou você come o bário, ou eles enfiam pelo seu hum, e daí você consegue visualizar bem o trato gastrointestinal daquela pessoa. E no caso, como nós já vimos, o sulfato de bário é praticamente insolúvel em água, ou seja, ele é muito bom para esse propósito, porque ele passa pelo corpo sem reagir, sem ser absorvido, então não é tóxico, mas as solúveis de bário são realmente muito tóxicos, então é uma boa escolha de sal nesse caso que ele esteja completamente insolúvel. Mas pelo vídeo de hoje seria isso, se você olhou até aqui é porque você gostou do vídeo, então inscreva-se no canal, obrigado por assistir e deixe seu joinha, e até a próxima, tchau!